Fala pessoal, tudo beleza? Vem comigo porque tá começando, a partir de agora, uma nova edição do Geek Record News. E o programa de hoje, claro, conta com vários assuntos. Mas o primeiro destaque vai para o novo filme da Marvel, que acabou de chegar nas telonas. Thor, amor e trovão. Sem perder tempo, bora se ligar no que vem por aí. Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Cinco anos depois do último filme solo e algumas tragédias acumuladas, o deus do trovão está de volta às telonas. Ele entrou em forma, passou de corpão de pai para corpão de deus. E depois disso tudo, ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Falei cedo demais. Thor, amor e trovão, é o mais novo lançamento da Marvel e promete entregar a diversão tão característica do personagem e que já não viamos há algum tempo. Depois do Ragnarok, que é a destruição de Asgard, e os eventos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, Thor voltou à forma e agora parte para uma nova jornada com novos aliados. Uma delas é a ex-namorada do deus do trovão. Jane Foster retorna à história, dessa vez com um papel importante. A astrofísica assume o manto de poderosa Thor e promete ajudar o super-herói a enfrentar uma ameaça perigosa. Já Gorr, vilão interpretado por Christian Bale, quer eliminar todos os deuses do universo. Além de Jane, Thor também vai contar com a ajuda dos Guardiões da Galáxia e Valkyria. E claro, tratando-se de Thor, a gente já sabe que o que não falta no longa é o humor. Se você é fã do super-herói e não quer perder as novas aventuras, corra para os cinemas. Thor, amor e trovão já está em cartaz em todo o Brasil. Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu disfarce. E está... Oh, estalou muito forte, droga! Teve amor e se ajudou ele mais tarde. Opa! Lilies. Good choice. It's the flower of funerals. You ready? Final date before we go to college. Everyone thinks our breakup act is crazy. I feel like we're like the anti-broken hearts club. The poster children of modern relationships. The king and queen of ending things. I'm breaking up with you because I love you. Vez então da gente começar a conferir o que tem de novidade nas plataformas de streaming. E pra quem se amarra nas comédias românticas, se liga nesse lançamento aqui. Go, 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 go! This can't be the end. Em Olá, Adeus e Tudo Mais, conhecemos Aiden e Claire. Dois jovens apaixonados que estão prontos para terminar e assim passar por novas experiências. Isso porque o casal fez um pacto diferente. Assim que chegasse o período da faculdade, eles partiriam para uma nova fase. Como parte de todo combinado, antes de terminarem de uma vez por todas, os dois revivem em uma noite especial momentos marcantes entre eles. Mas a partir disso, Aiden e Claire começam a questionar se o pacto realmente faz sentido e até que ponto o amor entre eles pode durar ou não. Estrelado por Jordan Fisher e Talia Ryder, Olá, Adeus e Tudo Mais, que é baseado no best-seller escrito por Jennifer E. Smith, chegou na última quarta-feira, dia 6, na Netflix. Esse é um daqueles filmes para chamar o crush para assistir junto, hein? Compromisso e tanto para o final de semana. Houve um tempo em que as terríveis feras do mar assolavam nossas praias. E nenhum navio estava seguro. Mas esses dias se acabaram. E tem também na Netflix lançamento para a criançada nessa semana. Chegou na plataforma, nessa sexta-feira, a animação A Fera do Mar. E você é o Jacob Holland? Uma arma contra a criação mais sombria da natureza. Eu vou entrar para a sua tripulação. Mas não vai mesmo. Aí, me coloca no chão, me solta! O filme é uma aventura sobre uma jovem que embarca clandestinamente no navio do ídolo. O caçador de monstros Jacob Holland. Juntos, eles enfrentam criaturas gigantescas em águas nunca exploradas. A jornada promete ser épica e de muito alto conhecimento. Nós vamos te deixar no próximo porto. Navio de caça não é lugar de criança. Mas você entrou no navio quando tinha a minha idade. Fica aí, Daisy! E olha pra você agora. Maisie, não é a mesma coisa. Será que não? Não. Não é. O filme é dirigido por Chris Williams, que já tem um Oscar pela animação Big Hero 6. Além de ter no currículo sucessos Moana, Um Mar de Aventuras, A Nova Onda do Imperador e Mulan. Todos como roteirista principal. É, já deu pra perceber que o filme deve ser bem emocionante. E outra, é perceptível já pelo trailer que o filme entrega também imagens belíssimas. Ou seja, dica para toda a família, hein? E aí, já preparou o balde de pipoca? A mesma chama que vivos. Os monstros eu aguento. Ela tá bem onde nós queremos. Espera, Jacob! Mas aquela ali... ainda vai me matar. Eu jurei que faria tudo o que eu pudesse pra proteger as pessoas. Dá pra ser um herói e estar errado. O mar nos trouxe o seu pior. E nós vamos devolver pra ele. Fogo! Mas eu sempre quis um bichinho. Isso não é um bichinho. Eu já tenho um nome pra ele. Deixa eu chutar. Azul. Se você gosta de seriados de suspense, a nova produção que acaba de estrear na Apple TV Plus é uma boa pedida pra esse fim de semana. Estou falando de Blackbird, estrelado pelo ator Teron Ergerton. A minissérie gira em torno de Jimmy Keene, um jogador de futebol americano condenado a 10 anos de prisão que recebe uma proposta irrecusável da polícia. Em troca da liberdade condicional, Jimmy vai precisar se aproximar do perigoso serial killer Larry Hall, acusado de matar 14 mulheres e descobrir onde ele enterrou os corpos das vítimas antes que o suposto assassino saia da cadeia. Além de Ergerton, o elenco conta com Paul Waterhauser, Cep Moaf, Greg Kinner e o saudoso Ray Liotta, que morreu em maio, aos 67 anos. Inclusive, a produção foi o último trabalho do ator norte-americano. Os dois primeiros episódios de Blackbird já estão disponíveis na plataforma de streaming. E todas as sextas-feiras, um novo episódio será adicionado ao catálogo. Ele entrou com um recurso. Pode ganhar e ser solto. Você teve a chance de pará-lo. Não se aproxime muito cedo do Hall ou ele vai saber que te enviamos. Por que está me olhando desse jeito? Como se me conhecesse. Se ficarem sabendo que você está aqui para me ajudar alguém, acelere ao máximo as coisas. Se for solto, ele vai matar. De novo e de novo. Se você acha que pode estar em perigo, você está em perigo. Seria um descobrimento único. Outra boa novidade no universo das séries fica por conta de Sem Limites. Estrelada por Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a nova produção traz uma aventura grandiosa. Aqui nós vamos acompanhar a primeira viagem de barco ao redor do mundo. Comandada pelo explorador Ferdinand Magellan, papel de Santoro, a viagem que começou na Espanha em 1519 conta com mais de 230 marinheiros a bordo. Acontece que, três anos depois, já sob a liderança de Juan Sebastián Elcano, interpretado por Álvaro Morte, apenas 18 pessoas retornaram, bastante debilitadas, em um único barco que resiste as mais fortes tempestades. Apesar das muitas baixas, a viagem serviu como um grande aprendizado. Isso porque, através dela, cientistas conseguiram comprovar que a Terra era, de fato, redonda. Contando com cinco episódios, a minissérie estreou nessa última sexta-feira, dia 8 de julho. Sem Limites pode ser assistida através da plataforma Amazon Prime Video. E aí, preparado para embarcar nessa jornada histórica? Conta pra gente. E a gente muda de assunto para conferir um bom lançamento também no mundo dos games. Nessa semana, o destaque vai para Match Point Tennis Championships. Lançado oficialmente na quinta-feira, dia 7 de julho, o jogo eletrônico chega como o simulador perfeito para quem é fã da modalidade esportiva e está a fim de se arriscar dentro das quadras, podendo, inclusive, criar o próprio personagem. E o game promete entregar uma experiência verdadeiramente autêntica ao disponibilizar o sistema de classificação dentro do modo carreira baseado no mérito de cada player. Um detalhe bem legal no jogo é a presença de algumas das estrelas mundiais do tênis. Ao todo, 16 atletas reais fazem parte do simulador. Além disso, através do modo multiplayer, o jogador pode desafiar os amigos e enfrentar rivais na disputa. Se por um acaso você ficou com vontade de jogar, mas acha que manda mal no game, fica tranquilo. O jogo oferece um modo de treinamento para te deixar preparado para qualquer adversário. Match Point Tênis Championships já está disponível em versões para computador, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. Chega mais que agora é o momento da nossa dica de leitura. E nessa semana a gente vai falar sobre Made in Korea, edição brasileira, Produzida pela dupla Jeremy Holt e George Shaw, a obra nos traz a história de uma menina coreana de apenas 9 anos chamada Jessie. Acontece que a garota foi levada para os Estados Unidos para ser criada por um casal bastante simpático e amoroso. Mas é claro que a mudança para outro país causa vários impactos na vida dela. E a dificuldade na interação com as outras pessoas aparece como uma das principais, digamos, adversidades. Por outro lado, Jessie conta com uma inteligência acima do normal, sendo praticamente uma enciclopédia. Mas as complexidades da vida da menina estão prestes a mudar assim que ela descobre que não é 100% humana, e sim a primeira inteligência artificial do mundo. Lançada oficialmente lá nos Estados Unidos entre o final do ano passado e o começo desse, a HQ chega ao Brasil através da editora Conrad, com um material bem caprichado. Contando com volume único e quase 170 páginas, a obra já pode ser encontrada tanto na edição impressa, com capa comum, quanto no formato digital para várias plataformas. Fica aí então Made in Korea, edição brasileira, como a nossa dica de histórias em quadrinhos. Para quem gosta de uma narrativa numa vibe mais distópica, essa sugestão aqui serve como o prato cheio para a leitura do fim de semana, hein? O integrante do grupo BTS, J-Hope, lançou a primeira música da carreira solo. O single More também já ganhou um clipe super produzido. A canção vai fazer parte do álbum do sul-coreano intitulado Jack in the Box, com previsão de lançamento para o dia 15 de julho. O vídeo conta com milhões de visualizações no YouTube. Música The Kitchener 들림 hit band 몸이 쉴새 없이 재킹 Make my mix that fit bag Why do get bang? 뭐든 잘게 먹는 kit can 내겐 sweet tag 상호관계 참 요이게 기름 Drip 해 주면 drive 해 또 난 beat 해 딸들 주위해 남뿔 주위해 Yeah, sweet bang 멋진 dream man 제게 속살리된다 What a study With my friends With my friends With my friends Got it With my friends With my friends With my friends Got it Really 다가 아냐 With my friends With my friends So I've won Next E aí, 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 aí Sabe o que você está fazendo? Bring it up I'm doing it up I'm doing it up I'm doing it up I'm doing it up Cuz I want some more Yeah, I'm thirsty Better weather to be surfing My soul is so good Suck up the music Mini 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 mo I'm dancing Get my passion, I gotta go I'm still not enough A gente continua falando de K-pop porque tem lançamento do grupo em hyping. Os sul-coreanos liberaram o vídeo de The Future Perfect, Pass The Mic. O vídeo traz os integrantes como super-heróis e coreografias super-elaboradas. O single faz parte do álbum do grupo lançado dia 4 de julho. As músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. O single faz parte do grupo lançado dia 5 de julho. O single faz parte do grupo lançado dia 5 de julho. Come on come on, come on. Come on come on, come on. Come on come on, come on. I pass the mic, pass the mic, pass the mic. Me so much! Oh 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 oh. Cause real world breaka. Cut it down, come on. Turn the big step. I pass the mic, pass the mic, pass the mic. Me so much. I hate that life Let's get that ass I get that ass I pass that life Pass that life You stay still You stay You stay We'll do it No one got my days Let me give you a minute I don't want to give you a chance I'm sorry, I'm sorry You're so sorry, I'm sorry What did you say? The answer is always real I want you to know No one has no meaning Do you have any problems since you were I don't want you to have any problems I want you to know Do you know wool? Do you know wool O que é isso? O que é isso? O nosso momento flashback dessa semana relembra dois ícones da música que nos deixaram muito cedo. A música If I Told You That foi lançada pela cantora Whitney Houston em 1998. O single faz parte do quarto disco da norte-americana intitulado My Love Is Your Love. No ano de 2000, ela relançou a faixa em parceria com o britânico George Michael. O dueto teve bons desempenhos nas paradas de sucesso e ficou em primeiro lugar na Islândia, Croácia e Polônia. No Reino Unido, atingiu o nono lugar. A canção foi muito bem recebida pela crítica especializada que elogiou os vocais dos artistas. O clipe traz Whitney e George cantando a música na pista de dança de uma boate. O vídeo foi dirigido por Kevin Bray. Inclusive, ele já trabalhou com grandes estrelas, entre elas Celine Dion, Christina Aguilera e Jennifer Lopes. Whitney Houston tinha apenas 48 anos quando morreu em 2012. George Michael morreu três anos depois, aos 53 anos. Os dois marcaram a vida de milhões de pessoas e deixaram um legado na história da música internacional. E para relembrar esses dois grandes talentos, todos os sucessos estão disponíveis nas plataformas digitais. E para relembrar esses dois grandes talentos, todos os sucessos estão disponíveis nas próximas. Bom dia later, eu digo que vai! Seja bem-vindo Seja bem-vindo É isso, fim de papo no programa de hoje. Mas você já sabe que na semana que vem tem muito mais do mundo do entretenimento por aqui. Se você quiser rever essa ou outras edições, basta acessar o canal da Record News lá no YouTube. Valeu demais pela parceria, tamo junto! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo!